De Cristo é reciclossidade, enquanto você dá, você recebe Enquanto você dá, você recebe Comece a liberar a palavra de vitória Vem para a palavra de vitória Vem para a palavra de vitória Cante isso Vem para a palavra Que se feche Em abaraço Ao abaraço O divino que eu for Amarai 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 E vai nascendo, vai escutar, e vai movendo, vai escrevendo, a nova história, o novo tempo, vai vivendo, Deus está construindo, tem você, o novo tempo, e é que o que vem é pra te matar. É só, se mexuca, está perando o teu inimigo, não há morda de existir, leva a vida só, eu adoro o teu black histórico. Eu 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 a gente por nós não deixou ela da negra, não deixou nem o desse cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL